Você não tem motivo, o que você vai fazer? É um conselho que você dá pra galera então? Se questionar sempre, não aceitar como que é e... Independente de qual normal seja a situação Tipo assim, mano, escola é normal Tipo, sair da escola é um bagulho Não, é loucura, cara Loucura, mano, tipo, eu me questionei, por que eu não posso sair da escola? Se o nego, tipo, fala de faculdade E pra eu entrar na faculdade eu preciso, tipo, ir da escola Se eu não vou entrar na faculdade, por que eu preciso ficar na escola? Você nunca quer fazer faculdade, mas acabou Tipo assim Talvez eu pense, mano, em entrar em faculdades Tipo, brindas, tá ligado? Mas eu fico pensando, mano, são vários anos Tá ligado? E vários anos no mercado digital Assim como o todo. Vou fazer online também, se você quiser Alguma coisa online, dá, hein? Em vários anos no mercado digital como um todo, não é tão Tão, tipo, intenso igual Essa porra, tá ligado? E o mais legal, mano É que mesmo não fazendo faculdade Eu tenho, sei lá, arquivos, enciclopledias Livros, essas faculdades Tudo, tá ligado? A gente tem acesso, mano É, você baixa no Google rapidão e já lê e pronto Você baixa num site meio que secretos e específicos Pra essa porra, mano, até na DPEP você vai encontrar essas bostas Mano, é tipo, livro Realmente de faculdade de business grinda, mano Faculdade foda de business, mano Você decifra, tipo, tu em inglês e tudo mais Você decifra, tipo, a faculdade dos caras Começa a fazer uma engenharia reversa da porra, mano Cara, é doido o cara que teve gente mesmo Você começa, tipo assim, a ter várias visões, mano E implantar no seu próprio negócio, mano Acho que isso é muito foda Mas aqui, cara, se você fosse dar Hoje, hoje já estourou, né, cara? Faturando, tudo Dando uma dica hoje pra galera Pra começar hoje com drop O que você pode falar pra essa galera? Bota fã, bota fã Mano, eu acho que, tipo assim Hoje em dropship ele tá num nível que Você não consegue mais Não é que fazer sozinho, mano Mas, tipo assim, você Tipo, você tem que saber o que você tá fazendo, tá ligado? Você não sabe o que você tá fazendo Só tá copiando as pessoas E nem sabe porque as pessoas desenvolveram o criativo daquele jeito A copia daquele jeito Pegar aquele produto Tipo, o porquê mesmo? Aquela parada de se questionar, mano Se tu não sabe Tu tá fudido, tá ligado? Tu tá muito fudido Porque a partir do momento que você sabe, velho Por que aquele criativo daquele jeito Por que aquela copia daquele jeito Você consegue alterar Tipo, mudar de raciocínio Estudar, né? Estudar, estudar, mano Primeiramente porque assim Quando você estuda Eu acho que você consegue arriscar muito menos, né? Porque quando você não tem estudo, mano Quando você não tem conhecimento nenhum sobre a parada Você vai no pelo, tá ligado? Você, mano Assim, você vai na sorte É um tiro no escuro, uma coleta russa É... Mas eu acho que quando você tem pelo menos um estudo Um embasamento mínimo que seja Eu boto muita fé e mais fé ainda Que você tem que começar a praticar, mano Tipo, começa a praticar Não precisa ficar Socando dinheiro no Facebook e ads a toa, pá Mas monta loja, tá ligado? Faz umas cópias a toa, mano Tipo, porra Vou fazer por semana três cópias Eu vou fazer mineração de produto Vinte produtos por semana, tá ligado? E entende o porquê, mano Eu disponibilizei lá na convenção e-commerce Que foi a palestra que a gente fez lá em São Paulo, mano É... Um brinde que foi a pesquisa de produto, tá ligado? Tipo assim Eu, dentro da operação Eu tenho o copywriter E a gente tem o editor de vídeo E quando eu conseguia meio que Finalizar o produto Quando você chegava na parte de finalização Chegava totalmente diferente, velho Porque são duas pessoas diferentes Com mania diferentes Processos criativos diferentes Tudo diferente E a maneira que eu encontrei Pra conseguir meio que Montar uma única coisa só Pra centralizar todas as ideias Aquela bagunça de ideias E uma parada só Foi a pesquisa de produtos São quinze perguntas mais complexas Tipo, qual que é o bigadinho de produto? Qual que é o impacto financeiro? Qual que é o impacto na vida? Mano, nossa pergunta complexa E eu boto muita fé Que você tem que fazer isso também Na hora de mineração Então assim Saiba o que que você tá minerando É... Tenha o feeling da mineração Tipo, de como que o mercado Tá andando, tá ligado? Quais os produtos Estão mais vendendo? Por que... Como é que eu vou acontecer? Eu vou lá no YouTube? Existem softwares Que tipo, conseguem É... Mostrar os nomes Que você pesquisa, tá ligado? Então se eu quero pesquisar Determinar os nichos Por exemplo Eletrodoméstico Eu vou lá e jogo lá E me mostro? É, também E outra coisa que você pode fazer também É clicar em um anúncio E colocar o script de pixel, tá ligado? Que tipo, você coloca em Comprar assim Ao Facebook Vai entender que você tem interesse E compra realmente É... Móveis Então é tudo o método em si, tá ligado? Ah, ele vai começar a mostrar Anúncio pra você É... Aí velho, então As principais coisas que você faz É meio que pra acompanhar o mercado Eu acho que existem três tipos de mineração Mineração criativa Mineração de acompanhamento de mercado E mineração pra você realmente tipo Pegar produto Mineração criativa Mano Pra você ver como é que as pessoas Gringas principalmente Gringos Doidos Russos Americanos doidos Tão fazendo, tá ligado? Acompanhamento de mercado Que tá acontecendo Como é que os criativos andam O nível de sofisticação da rapaziada Como é que eles andam Se profissionalizando Entre aspas E a... Você achar produto Pra vender, tá ligado? Daqui, pau quebra mesmo A... Obrigado.